Uou! Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástico, e o tema de hoje será Nariz Negroide, antes e depois. Bom, uma dúvida muito comum que eu recebo no meu consultório é de pacientes que tem um nariz de característica negroide, que hoje a gente chama de nariz étnico, e que antigamente a gente chamava de nariz negroide. E esses pacientes, eles têm a característica de ter uma pele grossa, de ter uma ponta muito bulbosa, uma ponta batatinha, as narinas largas, o dorso baixo. E o que acontece? O paciente tem receio de fazer a cirurgia. Ele tem dúvida muitas vezes se o resultado após a rinoplastia vai ser um resultado bom, se também vai ficar harmonioso com o restante do rosto dele, com a cor da pele. Você provavelmente clicou nesse vídeo porque você gostaria de ver imagens de antes e depois de pacientes operados, de pacientes de pele escura que fizeram a cirurgia de rinoplastia. Infelizmente, pelo código de ética médica do Conselho Federal de Medicina, eu não posso mostrar em redes sociais o antes e depois. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A gente pode fazer uma simulação 3D do seu resultado de antes e depois. E assim você já tem uma previsão de como ficaria o resultado da cirurgia. Se você tem um nariz negroide, não se preocupe. A gente vai deixar o nariz mais harmônico possível em relação ao seu rosto. Com a diferença que a gente tem que ter uma noção clara de que o nariz de pele grossa nunca vai ser igual ao nariz de pele fina. Mas para isso, para poder ajudar o paciente na decisão de fazer a cirurgia, nós fazemos uma simulação 3D para a gente simular o resultado que ficará depois da cirurgia. Então essa ferramenta que a gente utiliza aqui na clínica é fantástica. É uma tecnologia suíça que a gente tira a sua foto do antes e a gente consegue projetar no computador e fazer as modificações que a gente pretende fazer na cirurgia. E aí você vai acompanhando e dizendo se você está satisfeito com o resultado ou se quer fazer mais alguma modificação. Então não se preocupe, que a gente sempre faz o antes e depois aqui na clínica antes da cirurgia. Se você se interessou para essa cirurgia, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e ativa a notificação no sininho. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos e eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cura da beleza, está aqui. E aí